Deixar alguém na prisão, vivendo ao lado de bandidos perigosos, podendo dela sair pior do que entrou, ou destinar dinheiro para entidades que ajudam segmentos discriminados na sociedade, o que traz melhores resultados. Há dois anos, a Central de Penas e Medidas Alternativas da Justiça Federal em São Paulo, a CEPEMA, habilita entidades filantrópicas a receberem verbas vindas de penas pecuniárias, aplicadas em ações penais. E os resultados têm sido satisfatórios. Então, no primeiro ano, nós conseguimos contemplar dois projetos de cunho social, um para a associação que cuidava de mulheres carentes e precisavam de um enxoval, e uma outra que também encaminhava pessoas estrangeiras, que procurava dar uma assistência social. Esse ano, nós conseguimos aperfeiçoar um pouquinho, então abrimos um pouco mais o leque de instituições, mas é sempre com esse viés social, pessoas carentes, pessoas que precisam de apoio. Os valores variam conforme o ano. No primeiro ano, nós tivemos um montante de cerca de 250 mil reais, que foi dividido, obviamente. Já no segundo ano, houve um acréscimo bastante expressivo. Nós tivemos quase 1 milhão e 200 mil reais para destinar. E aí nós até abrimos um pouco mais o leque, para não ficar uma coisa muito direcionada para uma ou outra entidade. Não, procuramos abrir e procurar contemplar também diversos segmentos de interesse social. Uma das entidades beneficiadas com a verba é o Serviço Franciscano de Solidariedade. O Cefras, que faz trabalhos para crianças, idosos, moradores de ruas, entre outras frentes, recebeu 200 mil reais destinados a um projeto voltado para imigrantes. São dois serviços que nós temos com migração. Tem um centro de acolhida e tem um centro de referência. E o espaço físico nosso está no extremo do limite. E nós temos uma casa ao lado que está bastante deteriorada e dentro do edital cabia a recuperação dessa casa. Então apresentamos, para nós vai significar muito, porque vai ser aí 150, 160 metros quadrados de espaço otimizado para o atendimento, que hoje está bastante saturado no ambiente que está. Abrigar portadores de paralisia cerebral, promovendo a qualidade de vida através da reabilitação motor e cognitiva e valorização do vínculo familiar é a missão da Fraternidade Irmã Clara. Ao todo, a FIC acolhe 46 pessoas com a doença. Ela possui um centro de reabilitação com enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, espaço pedagógico e serviço social. Neste ano, a instituição recebeu cerca de 160 mil reais para a realização do projeto Oficina Cadeira de Rodas. Ele nos ajuda muito nesta questão da cadeira de rodas. Nós podemos doar as cadeiras a todos os nossos assistidos e assistidos externos. Essas cadeiras são elaboradas aqui na Fraternidade mesmo, através da nossa terapia ocupacional, dos nossos fisioterapeutas. E ela é moldada especificamente para cada assistido. E ela tem um custo elevado e isso nos ajuda muito a manter a qualidade de vida deles. Doações como essa da Justiça são interessantes porque é dinheiro que você deixa de gastar. As cadeiras de rodas são necessárias. Cada um tem a sua cadeira. Essas cadeiras são adaptadas e são mudadas de tempo em tempo. Conforme a deformidade, se piora ou melhora e conforme o crescimento deles. Então, esse custo, pelo menos, nós deixamos de ter. Essas cadeiras de rodas custam, em média, se for considerar, uns 5 mil reais. Se você for mandar fazer fora. Esse valor, pelo menos, nós estamos sendo aliviados. A FIC se mantém somente com doações, seja de pessoa física ou de empresas. É possível colaborar com dinheiro, alimentos, remédios, produtos de limpeza e diversas outras necessidades. A entidade também mantém um bazar, onde vede roupas, móveis e diversos equipamentos. E a renda obtida é revertida para manutenção de suas atividades. Para informações de como doar, acesse www.fiquefeliz.org.br Realmente é gratificante você chegar aqui e ver as crianças bem cuidadas, as crianças bem alimentadas. As crianças, enfim, tendo uma vida com toda a reabilitação, com tudo que nós podemos oferecer. Para nós, voluntários, isso não tem valor. É uma imensa gratidão para todos nós vermos isso tudo executado. Legenda Adriana Zanotto